Tráfico e o flagrante de Marcos Couto agora. Posto de combustível é sinônimo de abastecimento, claro, para veículo. Só que para os bandidos, agora virou sinônimo de tráfico de drogas. Neste momento, uma ocorrência policial envolvendo policiais da Rádio Patrulha, que está sendo comandada neste momento pelo Major Vitor. Três homens já foram detidos e você acompanha agora aqui no Cidade Alerta Sergipe. A gente se aproxima agora aqui da viatura, onde policiais começam a fazer uma abordagem no veículo que está parado. Esse é o primeiro veículo a ser abordado pelos policiais. Olha os policiais aí fazendo uma minuciosa vistoria no veículo. Lá adiante a gente consegue observar três homens já detidos, estão de joelhos, com o rosto para o capur do veículo, um Honda Civic. Há uma informação que esses homens geram de costume realizar o tráfico de drogas neste posto de combustível aqui na zona norte de Aracaju, exatamente na entrada do bairro Lamarão. Vamos conversar aqui com o Major Vitor. Major Vitor, quais as informações sobre a detenção desses homens e sobre esta ocorrência? A ocorrência é de verificação de suspeita de tráfico de drogas e nos deslocamos para as viaturas para cá, uma vez que a denúncia dizia que esse carro preto, esse Honda Civic preto com o Corsa, estaria fazendo essa negociação. Só encontramos até o momento o dinheiro que seria provavelmente ir para a realização do tráfico. Agora todos já são conhecidos do meio do tráfico. Agora vamos levar para o DENARC para fazer uma avaliação da ficha dele, para saber se tem mandado de prisão, se não tem, e fazer uma minuciosa ainda mais aprofundada nos dois veículos. E ver se a gente consegue descobrir mais alguma coisa. Eu creio que iremos descobrir sim. Os três homens já estão sendo conduzidos para uma viatura da ERP, onde serão conduzidos até o DENARC, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Estado de Sergipe, com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, direto do bairro Soledade, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.